Gente, o dia D da campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos foi realizado agora no sábado, viu? O Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, distribuiu 30 pontos de imunização pela cidade para facilitar a vacinação. A Kelly Martins acompanhou e conta pra gente como foi o dia D. Quatro gatos e dois cães. A Mariana é mãe de seis pets e não foi nada fácil transportar os animais até o ginásio Cacil da Acre, um dos pontos de vacinação antirrábica em Três Lagoas. Em uma moto, Mariana e o filho fizeram um verdadeiro pit stop. Hoje trouxe três gatos, vou voltar buscar mais um porque são quatro na verdade e mais duas cachorras. Você já veio umas cinco vezes aqui. Já vinha cinco vezes aqui já. E vale a pena fazer a imunização? Vale a pena. Vale a pena, é muito importante. Saúde para os nossos animais e cuidado com as pessoas também, né? Cuidado com o próximo, né? Às vezes pode acontecer um incidente, né? De um gato escapar, avançar ou morder uma criança, uma visita que tiver na casa da gente. Então, tendo a carteirinha, comprova que o animal está vacinado. Matheus é dono da Amora e do Suque. Ele aproveitou a folga no sábado para levar os dois cãozinhos para vacinar. Nada, elas são super tranquilos, são super de boas para vacinar, para sair. Eu acho importante, né? A vacina contra a raiva é importante e protege não só elas, mas como os outros cachorrinhos também, né? Sábado foi o dia D da campanha de vacinação antirrábica em Três Lagoas. O Centro de Controle de Zoonoses ofereceu doses gratuitas para os animais e distribuição das vacinas em 30 pontos da cidade. A raiva é uma doença viral infecciosa, transmitida por mamíferos através da entrada do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente através da mordida. A vacina é a única forma de prevenção contra a doença. Fabrícia é agente de endemias e integra a equipe da campanha. Ela já foi vítima de um cão infectado e, por isso, alerta sobre a importância de manter o pet imunizado. Se você for ver, quando você é mordido por um animal, se ele não tiver a vacina, você tem como ser humano, você tem que ir lá no postinho procurar a unidade de saúde para ir tomando a vacina. Aconteceu comigo isso. O morador não vacinava o cachorro, eu fiquei, tive que procurar a unidade de saúde, me vacinaram e a vacina é um pouquinho ardida, ela dói um pouquinho, para evitar a transmissão. Porque os sintomas da raiva no ser humano, ele é bem complicado, a pessoa chega à loucura, né? A pessoa fica louca e não tem tratamento, não tem cura. E no cachorro acontece a mesma coisa. Então, se você tem amor ao seu animal, você traz ele na pet, se não quiser trazer nessas campanhas de vacinação que nós temos. As pet shops também fazem aplicação, mas não é de forma gratuita, que nem no sistema que nós temos. E é basicamente isso, para evitar, para dar mais saúde para o seu cãozinho, né? Para dar mais tranquilidade para o seu cão e para o seu gato. O Centro de Controle de Zoonoses estima que a população de animais domésticos em Três Agoas seja de 15 mil. São 12 mil cães e 3 mil gatos, que devem ser vacinados durante todo o ano contra a raiva. Mas grande parte desses animais é imunizado em um só dia, que é no dia D da campanha. Para alguns, a vacina nos pets é tão importante que até merece um registro. A Marli aproveitou para tirar uma foto e marcar o momento ao lado dos dois cães vacinados. É, mereceu sim. Vale a pena, né? Temos que vacinar, né? A raiva é uma doença que passa para outros, né? Deus me livre. É super importante. E se você não levou o seu pet para receber a vacina durante a campanha no sábado, fique atento. Quem não veio aplicar agora na campanha, é só procurar o Centro de Zoonoses, tá? Que lá eles vão ter as doses disponíveis. E caso vocês não queiram aplicar na zoonose pela questão de distância, você é só procurar uma pet shop mais próxima da sua casa, tá bom?